Olha aqui que doce mais lindo, que doce maravilhoso, olha o brilho desse doce, doce de leite, feito de leite condensado na caixinha, olha aí, que beleza. Você sabe fazer? Se você não sabe, quer aprender? Vem comigo. Oi galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo está tudo ótimo. E hoje com friozinho gostoso, então vamos lá. Eu fiz uma, eu coloquei uma receita, que é o doce de, gelado de doce de leite e eu coloquei o leite condensado de caixinha. Então, muitas pessoas sabem fazer. O doce de leite, de leite condensado, mas do de lata, que é fácil, coloca na pressão, vai fazer. Agora, de caixinha, muitas pessoas têm dúvida. Porque o de caixinha, você não pode colocar a caixinha direto, porque ela vai desmanchar. Então, você vai ter que fazer assim. Eu vou mostrar para vocês como é que vai fazer. Eu ia fazer até os dois juntos hoje, mas não achei leite de lata, leite condensado de lata, achei só o de caixinha. Inclusive, está até na promoção, porque o leite caixinha fica muito na promoção. Gente, esse leite eu estou usando aqui é porque estava na promoção, viu? Não é porque ele está me patrocinando, não estou ganhando nada, porque eu gosto de comprar o que está na promoção. Vocês estão vendo aqui? Enrolei, embrulhei, estou embrulhando no plástico filme, ó. Você tem que embrulhar bem embrulhadinha para poder ela não abrir, não vazar água para dentro da caixinha. Porque senão a caixinha no calor e na água, ela vai crescer e vai abrir, ó. Então, aqui você faz isso, ó. Pega o filme, passou, dobrou, pega um barbante, pode ser linha de costura mesmo, só que você vai passar muitas vezes, né? Se for uma linha de costurar, tá? Aí você vai passar muitas vezes. E se você tem um barbante, melhor, né? Porque aí você vai passar o barbante e vai levar para a panela. Gente, eu não me apresentei, para quem não me conhece, que está chegando agora, eu sou vovó Elimita, com receitas, receitas e dicas de economia, receitas receitas fáceis de comida, para facilitar o dia da dona de casa e receitas econômicas. Este é o meu projeto, viu? Às vezes eu vou aparecer aqui com alguma receitinha que alguém manda para mim, porque as pessoas também pedem para a gente fazer alguma receita e aí a gente pede e faz, mas o meu intuito aqui é fazer coisas fáceis, práticas e baratas. E eu sou muito ruim para amarrar esse negócio, não sou? Mas vocês fazem como vocês acharem melhor. Olha aqui, agora está presinho, ó, as pontinhas dela está tudo presa e nós vamos levar para a panela. Coloca aqui, deixa eu mostrar para vocês a panela direitinho, porque agora eu vou colocar a água, ó, deitou ela, ó, cobriu com a água. A panela é escura, é difícil, né? Mas, aí, está coberta com a água. E é, não vai ter problema, você não vai precisar de encher na boca, você vai pôr no nido da panela. E leva, tampa e leva para o fogo, fogo, para o fogão. Quando ela pegar pressão, aí você marca 40 minutos, pode pôr de 40 a 50 minutos, porque às vezes o seu fogo, dependendo, então eu prefiro pôr 50 minutos logo, porque aí já sai um doce bom. Então, vou levar lá e depois eu volto. E aí, meus amores, olha aqui, está prontinho. Eu deixei 45 minutos e deixei lá, para esperar, a gente esperar sair a pressão sozinho. E agora, a gente vai, eu acho que um garfo vai ser melhor para poder tirar. E agora, a gente vai tirar e esperar esfriar, viu? Ó, agora aqui, eu vou esperar esfriar. Quando eu ver que ele está esfriando um pouquinho, eu vou pôr logo na geladeira, na hora que esfriar mais um pouco, e deixar uns 15 minutos lá, para firmar mais a hora que eu for cortar para vocês, tá bom? Então, eu vou lá. E aí, galera, vamos ver como é que está nosso doce? Eu deixei meia hora na geladeira, e agora a gente vai ver, você vê, ele não é um doce muito rápido para fazer, por causa da demora, do cozimento, de esfriar, todas essas coisas, né? Mas é um doce fácil, porque você não vai ficar mexendo ele lá. Então, é um doce fácil de fazer. só que é enjoado, porque você tem que esperar esfriar, você não vai poder tirar ele quente. O da lata é do mesmo jeito, você pode cozinhar sem enrolar, embrulhar a lata, mas você não pode abrir a lata enquanto ele estiver quente. Então, tem essas coisas. Porque tem o perigo da gente se queimar, né? Então, não podemos fazer. Temos que esperar o tempo certo, para poder a gente desembalar. Desembalar. Se você gostou da receita, você vai dando seu gostei, você compartilha. trocar de prato aqui, que esse aqui tá molhado. Vou trazer ele para cá. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Olha, esse doce aqui, gente, ele é maravilhoso. você pode fazer um mousse, você pode fazer sorvete, você pode fazer recheio de bolo. Então, ele pode ser usado para muitas coisas. Sem contar que você pode fazer para comer mesmo. É um doce de leite que você pode fazer, porque é uma coisa mais prática para a gente fazer. Mais barata, aliás, porque essas caixinhas de leite condensado, elas vivem na promoção. É mais barata, é fácil da gente comprar. E como é um doce que você não precisa de ficar lá na panela, mexendo, mexendo. Aí, é um doce mais fácil. Essa tesoura aqui é culinária, né? Tá vendo porque que não pode tirar ele quente? Porque, como é que você aguenta? Não aguenta, não aguenta. Você tem que esperar ele esfriar, para depois ele ser tirado. Para não haver um... Uma queimadura, né? Eu tenho também um doce desse, diet, no meu canal. Porque eu faço, eu tenho um leite condensado diet, que a gente faz, caseiro. Então, eu fiz o doce, tenho o doce para fazer, mas ele é feito no vidro. Eu tenho a receita no canal e eu vou deixar o link abaixo. Porque aqueles que são diabéticos e quiser fazer um doce diet, pode fazer. Porque você mesmo faz o seu leite condensado e seu leite condensado diet. E depois você faz o seu doce diet também, tá bom? Vou deixar para vocês. Ele é um doce que eu fiz no início do canal. Então, o creme de leite diet quase tem poucas visualizações, porque foi no início do canal. Vocês sabem que quando dá pouca visualização, o YouTube quase não divulga, né? Então, a gente tem essa dificuldade. Ele quase não tem visualização, mas é uma coisa maravilhosa. Olha aqui, gente. Olha que bonito o doce, olha. Vamos cortar? Ó. Olha aí, que lindo. Um doce de corte. Se você quiser ele mais mole, você pode deixar menos tempo, mas eu fiz assim. Eu cozinhei. Eu pus na panela de pressão. Quando ele pegou pressão, eu marquei os minutos e baixei o fogo. Não deixei o fogo alto, não. E aí, deixei 45 minutos. Ó. Vocês viram? Gente, vocês desculpam, mas eu não vou provar esse doce, viu? Eu sei que ele tá uma delícia, mas não está no momento de eu comer agora, viu? Outra hora eu vou provar. Vocês viram quanto o doce é lindo e é um doce de leite mesmo. Aqui você pode saborear com requeijão, você pode saborear com queijo fresco, você pode rechear um bombom, você pode fazer uma mousse, fazer um recheio para bolo. É lógico que o recheio de bolo não é só o doce de leite, né? Porque se sair um doce, é muito doce, né? Até mais. Eu creio que vocês gostaram, compartilhem, se inscrevam, dê se eu gostei, ajuda a vovó. Ó, muito obrigada por aqueles que têm me ajudado, que estão inscritos, que estão compartilhando e que deixem mensagem maravilhosa pra mim. Muito obrigada, meus amores. Já estamos, já somos 55 mil. Muito obrigada de coração, que Deus abençoe a todos vocês. Beijos no coração, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Gente, olha que doce lindo. Olha que maravilha de doce, doce de leite, feito com leite condensado na caixinha, olha que beleza. Isso aqui você pode rechear um bolo, você pode fazer um sorvete, você pode fazer uma mousse, você pode rechear um bombom, você pode simplesmente comer ele assim que é uma delícia. Você sabe fazer? Se você não sabe, vai lá no meu canal, no YouTube, canal Vovó Helenita. Lá eu vou ensinar passo a passo. Ok? Te espero lá.